Graça e paz em Cristo Jesus, Vitória Centro. Estamos no dia número 10, décimo dia de jejum e oração da graça abundante. Deus nos deu a revelação que cada dia nós vamos pedir a revelação do Espírito de Deus. As sete qualidades do Espírito Santo que fala lá na palavra de Deus no livro de Isaías 61. E hoje estamos então pedindo sabedoria. Vamos pedir a sabedoria de Deus baseado em Efésios capítulo 1 do versículo 17 ao 19 para que o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle, sendo os olhos do vosso entendimento iluminados para que você possa saber qual é a esperança de seu chamado, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a grandeza de seu poder para nós que cremos de acordo com a operação de seu grande poder. Então, pedindo a Deus o Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle, conhecimento de Deus. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai Santo, querido e amado Senhor, hoje estamos na sua presença pedindo um espírito de sabedoria e revelação na palavra, meu Pai, para que nós possamos ter a orientação, a direção do Senhor na nossa vida, meu Pai. Porque as tuas misericórdias e compaixões que impedem que sejamos destruídos. Então, precisamos ter essa revelação de sabedoria no conhecimento do Senhor. Porque quando nós sabemos a tua vontade, temos o espírito de sabedoria, o Senhor nos guia pelo caminho, pela palavra, de maneira que nós somos fortalecidos e seguimos os teus caminhos, seguimos a tua vontade, em reverência, em temor, fazendo, meu Pai, cumprir o teu propósito na nossa vida. Muitos crentes, muitas pessoas estão dando passos errados, um após o outro, meu Pai, por falta de direção, por falta de conhecer, de ter revelação da vontade, da sabedoria de Deus na vida deles. Ó Pai, também nesse dia, nessa manhã, nós oramos por todos que estão sofrendo, enfrentando momentos, dificuldades nas suas vidas. que o Senhor possa, agora, nesse momento, curar os que estão enfermos, libertar os que estão presos, cativos, abrir a porta de provisão, de trabalho, de vitória, meu Pai, salvar o casamento, a família, os filhos, recuperar esses que estão caídos, desanimados, resgatar o perdido. visita agora os hospitais e cura os enfermos, cura esses que estão enfermos da Covid, liberta da mortandade, da pandemia, visita também as delegacias, presídios, visita os orfanatos e essas crianças que estão sozinhas, Senhor, visita as casas de recuperação, as casas de repouso, enfim, meu Pai, as igrejas, as missões, faz a obra, meu Deus, peça a Deus, me dá espírito de sabedoria, de entendimento e revelação de Deus, de Deus na minha vida, porque tem muita revelação da carne aí, tem muita revelação do homem, pré-fabricada, pré-preparada, não, meu Deus, nós declaramos, decretamos que venha o que é de Deus, do Espírito na nossa vida, do homem, a gente não aceita mais nada, mais nada de homem, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, meu amado, seja curado, liberto, abençoado, seja protegido, receba provisão, suprimento de Deus na sua vida, nesse dia, fica na graça, na paz, de Jesus Cristo, em vitórias, sempre.